E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando de novo. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente bater aquele papo de todos os dias a respeito do que está movimentando os mercados financeiros. E olha só, essa quinta-feira ela dá uma continuidade à tendência que a gente tem visto nessa semana e a tendência é de alívio para os ativos domésticos. O Ibovespa está operando em alta subindo mais de 1% e com isso ele já chega aí ao patamar dos 82 mil pontos, mas o destaque mesmo fica com o mercado de câmbio, fica com o dólar à vista, o dólar está caindo mais de 2%, com isso já está ali na faixa de R$5,58, que é um patamar que não era visto aí desde o dia 5 de maio. Somente nessa semana o dólar à vista já acumula uma baixa de mais de 4%, considerando aí esse desempenho visto nesta quinta-feira. Bom, geralmente eu começo os vídeos pelo lado do exterior, eu gosto sempre de falar da dinâmica externa, mas hoje o que está movimentando aqui os mercados brasileiros são os fatores domésticos, a gente teve aí novidades tanto no lado do Banco Central quanto no lado ali da atenção política e isso está trazendo aí esse alívio generalizado aos ativos brasileiros. Começando pelo BC, ontem o presidente da Autoridade Monetária, o Roberto Campos Neto, ele participou de uma live com empresários e ele tentou aí desarmar um pouco das apostas contra o real. Ele disse que o BC está atento ao que está acontecendo no câmbio e que não vai hesitar em atuar caso julgue necessário, que tem ainda muita munição para atuar no câmbio. Essa foi uma declaração que foi interpretada pelo mercado como um sinal de que o BC não vai deixar que o BC não quer que o dólar continue subindo de uma maneira descontrolada. Se vocês lembram bem, na semana passada o dólar quase bateu os R$6,00. Então, tendo vista aí que o presidente do BC disse isso, deu a entender que o BC não quer o dólar subindo muito, apesar aí do que tinha sido interpretado e que o dólar forte ajudaria no lado da inflação. Aí, é claro que o mercado, ele realmente tira o pé do acelerador no mercado de câmbio e a gente vê esse alívio mais intenso no dólar à vista. Claro que o dólar ainda está em níveis muito elevados, ainda está ali acima dos R$5,00, o que uma coisa que no começo do ano era impensável, mas, de qualquer maneira, a gente já está aí mais distante dos R$6,00. Aqui dentro ainda tem um segundo fator muito importante, que é a reunião virtual do Bolsonaro com os governadores. Todo mundo sabe que tem ali um atrito muito forte entre o governo federal e as lideranças estaduais. Então, essa reunião tenta, de certa maneira, trazer aí uma união maior entre esses dois lados. E o fato de o ministro da economia, o Paulo Guedes, o Davi Ocolumbre, o Rodrigo Maia também estarem ali presentes nessa reunião contribui para criar essa percepção de que, de fato, existe um esforço para gerar uma união maior entre as diversas esferas do poder. Além disso, nessa reunião também vai ser tratada ali a questão do reajuste ao salário dos servidores. E aí, é claro que esse é um ponto muito polêmico. Esse reajuste está incluso na PEC de auxílio financeiro emergencial aos estados e municípios, mas o ministro Paulo Guedes defende que ele seja vetado. Afinal de contas, esse reajuste traria implicações muito complicadas para o lado do ajuste fiscal. Bolsonaro já disse que quer, de fato, que pretende, que defende o veto presidencial a essa medida, mas, antes, ele quer alinhar tudo com os governadores. Qual que é o recado disso tudo? O recado é, poxa, existe ali um certo esforço para tentar amenizar um pouco esse clima de tensão em Brasília e aí isso também é visto com bons olhos pelos investidores. No exterior, a gente tem um dia um pouquinho mais cauteloso, a gente vê que o mercado está um pouco mais preocupado ali com a situação entre Estados Unidos e China. Donald Trump, ele fez alguns tweets ali assumindo um tom mais duro em relação à China e aí é claro que todo mundo fica com medo de um reaquecimento da guerra comercial entre os dois países agora no âmbito da pandemia, no âmbito de uma economia mundial muito mais sensibilizada. Então, é claro que a gente vê que essa é uma possibilidade que traz preocupação e aí as bolsas globais, elas estão num tom mais ameno, até com um viés ligeiramente negativo. Então, a gente está destoando do exterior e, é claro, tudo por causa do noticiário doméstico. Bom, eu vou continuar acompanhando aqui o desempenho tanto do Ibovespa quanto do dólar. Qualquer novidade, eu volto a falar com vocês aqui no YouTube, tá certo? Tchau, gente, um abraço e até amanhã.